Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que, canta comigo! Sou praieiro, sou guerreiro, quem tá solteiro, dá um grito aê! Tu para é dama, salve, sai do chão! Um, dois, sai do chão! Sai do chão, meu fumbum! Sou praieiro, sou guerreiro, quem tá solteiro, dá um grito aê! Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que, canta! Quero mais dinheiro, quero mais frisão, quero mais brasileiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro, quero praieção! Eu quero namorar, quero mais alegria, quero Rio de Janeiro, dos tempos de paz, quem tá feliz, quem tá solteiro, sai do chão! Porque eu sou brasileiro, sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval! Eu sou do carnaval, sou praieiro, sou praieiro, sou guerreiro, se tem mulher solteira, dá um grito! Sou praieiro, sou praieiro, sou praieiro, tô solteiro, quero mais que eu! Quero mais eirão, quero mais sezão, quero mais chevereiro, quero mais amor dentro do coração, quero muito dinheiro, quero praieção, quero namorar, quero mais alegria! Eu quero que eu sou brasileiro, quero esse jovem? Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do mineral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praieiro, sou guerreiro Quem tá solteiro, chacoalha a bolsinha Sou praieiro, sou guerreiro Joga a bolsinha no céu e sai Joga a bolsinha no céu Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem gostou grita Na guitarra Dadal do Jesus Jesus Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval